Destino mais cobiçado da região dos lagos no estado do Rio de Janeiro, Búzios vai além das belezas naturais, dignas de cartão postal. A antiga vila de pescadores abriga restaurantes, bares, boates e um comércio diversificado. Para apreciar as praias, por outro ângulo, de uma maneira agradável, opte pelo passeio de lancha. Além de curtir as paisagens, as paradas para mergulho revelam a rica vida marinha da região. A lancha Midas oferece todo o suporte para seu passeio, transformando-o em uma experiência inesquecível. Com todas essas opções de lazer, no final do dia, nada melhor do que uma noite de sono revigorante em uma cama confortável para descansar e relaxar. Você encontrará isso no condomínio Sol de Jeribá. As casas são compostas por um e dois quartos com sala, cozinha equipada, banheiro e varanda, comportando até cinco pessoas. A área gourmet com churrasqueira e utensílios deixa o local ainda mais aconjegante. Você que deseja curtir um descanso com o pé na areia, venha a Parabúzios. Curta um passeio pelas praias desse paraíso e descanse no condomínio Sol de Jeribá. Aproveite! Você e sua família merecem esse presente!